Com apenas uma derrota desde que chegou ao Inter, Mano Menezes tem apoiado o seu trabalho em muita variação e também a adaptação aos seus adversários. No vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes quais padrões já foram criados e implementados pelo treinador e que tem dado muito certo no Colorado. Então, desde a construção das jogadas, já tem alguns padrões bem claros na equipe internacional. A começar, por exemplo, quando o adversário está postado no seu campo de defesa, ter dois volantes, uma linha de cinco jogadores para atacar o adversário. Então, muitas vezes construindo em 3, 2, 5 a equipe internacional. Mas algumas coisas eu quero que vocês vão anotando nesse momento e a gente vai entender essas variações que o Mano criou. Contra o Botafogo, por exemplo, você tinha Edenilson e Wanderson. O meia-direita era o Edenilson, o Wanderson era o cara mais aberto pela esquerda. Anotem essa situação que mais para frente vocês vão entender porquê. Quando não tem um centroavante que está fazendo muitos gols, a casa do David, o Alemão até fez na última partida, o centroavante, nesse momento, para o Mano, ele está sendo um cara que cria espaço. Por exemplo, o David contra o Botafogo, ele atrai a marcação. No que ele atrai a marcação, cria um espaço para o Alan Patrick. E qualquer pequeno espaço para o Alan Patrick é muito espaço, porque ele consegue encontrar esse tipo de passe para o Bustos que infiltrou dentro da área. Acham que é acaso isso? Vamos para o jogo contra o Botafogo. Mesma situação, vai tentar construir. Tem a saída de 3-2, o René é o lateral esquerdo que fica junto com os zagueiros. Dois volantes à frente. Abra a jogada aqui no Bustos. E aí, quem você tem? O Dourado, que era o meia pela direita, mas que se tornava um terceiro meio campista em fase defensiva. Vou mostrar isso no vídeo. E o Wanderson, aberto pela esquerda. Lembrem dessa situação. Você tem um ponta pelo lado agudo e o outro, um volante ou um meia mais construtor pelo lado oposto. Anotem essa situação. Construir a jogada perdeu, né? Não conseguiu criar esse lance. Só que aí o Inter está trabalhando esse pós-perda. Perdeu a bola. Vejam como já cria uma situação muito interessante com cinco jogadores dentro do setor para recuperar ela rapidamente. Vai recuperar, inclusive, essa bola. E vai iniciar uma transição ofensiva para atacar a equipe do Flamengo. Vejam como já começa a se postar no ataque. Cria essa oportunidade. Tabelas rápidas por dentro. O que o David faz? Já vai para dentro da área. Atrai dois marcadores, pelo menos visualmente. Acham que tem que marcar o David porque poderia receber o passe. O Alan Patrick vai para uma zona onde está mais livre. E aí você tem o quê? A inteligência do jogador de criar o espaço. Porque esse toque para trás, girando o corpo, ele tirou quatro marcadores e encontra, dessa vez, o Bustos para criar uma assistência do lado oposto lá com o Vanderson. Agora, há uma variação dentro dessa ideia de construção. Por exemplo, contra o Curitiba, o Moledo iniciou a jogada, foi construindo. O que é que teve contra o Curitiba? Depena. Um meia mais construtor pelo lado esquerdo. E na ausência do Vanderson, o Pedro Henrique pelo lado direito, sendo ponta mais agressiva. Então, já começa por aí essa adaptação do Inter de acordo com as peças que tem para a partida. Aí você tem o quê dentro dessa continuação do lance? O Pedro Henrique vai fazer uma bela jogada individual, passando pelos marcadores. E aqui tem um padrão nas jogadas do Inter quando chega na área adversária. Muitos jogadores para receber esse cruzamento, seja para trás e geralmente rasteiro, nem sempre por cima. Volante, meia centroavante, nesse lance ainda contou com o Moledo que invadiu a área depois de sair a construção. Então, você tem essa variação. Quer ver? Contra a equipe do Goiás, a mesma coisa. Veio a construção, o Inter criando pelo lado esquerdo. Aí você tinha já o Vanderson, mas estava construindo. Vai encontrar o passe para o lateral chegar na profundidade, o Moisés. E aí uma diferença também, quando está o Moisés e o René. O Moisés vai chegando mais ao fundo, o René constrói mais jogadas desde a defesa. Centroavante, volante, meia direita, todos dentro da área. Cruzamento para trás, para o volante receber essa bola e finalizar. Então, você percebe que isso está sendo construído. Agora a gente passa para a fase defensiva. Tem muita variação legal na fase defensiva. Contra o Flamengo, defendeu praticamente em 4-3-3. Por que defendeu em 4-3-3? Você tinha o Alan Patrick centralizado, Vanderson e David mais abertos. E o Dourado, lembra que eu falei que o Dourado era o meia direita? Defende por dentro. Por quê? A gente vai ver que o Flamengo constrói muito por dentro. E o Mano falou sobre essa questão também, né? De construir mais por dentro, ele gera o quê? Superioridade ou, pelo menos, igualdade no setor. Se o time joga com dois volantes, se joga com três meio-campistas, o Flamengo joga muito por dentro, 3 contra 3. Pelo menos garante a igualdade e não a superioridade dentro desse setor. Os três jogadores mais adiantados vão tentando fechar o passe de zagueiro para a lateral. E aí você consegue induzir o rival para o lado do campo. Então, tudo tem um motivo dentro das adaptações do Inter nas partidas. Contra o Goiás, que jogava mais pelo lado do campo, fazia um 4-4-2. Só que, o que acontece? O Vanderson vai ser uma peça importante, que eu vou mostrar para vocês também a importância dele em momentos defensivos, até descansar. Mesmo que sejam 4-4-2 em alguns momentos, se a jogada não é no setor do Vanderson, né? No lado esquerdo de defesa do Inter, ele vai esperar um pouco mais. Por que isso acontece? Vou mostrar no vídeo as transições do Inter, que são muito fortes e um padrão bem criado. Mas, pode defender em 4-4-2, por exemplo. A equipe do Goiás construía com três zagueiros, defendia em 3-1, né? 4-2-3-1 ou 4-4-2, depende do movimento do Alan Patrick, poderia se juntar ali ao David. Fechava esse espaço. Como só tinha dois jogadores por dentro da equipe do Goiás, você tinha dois jogadores para igualar dentro do setor. Então, tudo é de acordo com a adaptação do Internacional ao longo das partidas. Agora, pode defender num bloco médio, um pouquinho mais baixo, né? Num 4-4-2, aí tendo o Tyson e o Pedro Henrique, o Depena abrindo pelo setor, mais uma variação de acordo com as peças que o Inter tem. E aí, na defesa, os zagueiros, eles têm funções, e os laterais têm funções diferentes, né? Os zagueiros vão tentar sempre manter a linha, enquanto os laterais, eles vão desgarrar para subir no ponto. Eles vão subir no ponto adversário para tentar recuperar essa bola. Muita pressão dentro do setor, e isso o Inter está tentando evoluir. Era algo que ainda não estava na sua melhor forma, mas vem crescendo a pressão no setor da bola. E dentro dessa ideia de defender com o Wanderson descansando, o que acontece? Contra o Flamengo, recuperou a bola. Olha onde é que está o Wanderson. Se ele defendesse com duas linhas de 4, o Inter já estaria mais ecoado, teria muito mais campo para percorrer. Então, o Inter recupera essa bola. Mesmo que recupere, por exemplo, do lado direito, vai tentar levar rapidamente para o lado esquerdo para gerar essa possibilidade de um contra um. Então, por isso também é uma peça muito importante. Mas, além disso, vejam quantos jogadores terminam a jogar depois da recuperação dentro da área da equipe do Flamengo. Contra o Goiás, a mesma coisa. O time foi definendo um bloco médio, vem a bola longa do Goiás, recupera a bola. Recuperou do lado direito, inverte para o lado esquerdo rapidamente. Essa é a ideia do Inter. Recuperar de um lado, atacar com o Wanderson sempre. Por isso, ele descansa um pouco mais nessa fase defensiva. Veja que o lance é muito parecido. Ele vem para um contra um, finaliza, não conseguiu. Tem bastante gente dentro da área. O David encontra o Alan Patrick. E se você gostou dessa análise, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo que a gente fez sobre as estratégias ofensivas e outros detalhes do Inter do Mano Menezes.